E eu nem sei como iniciar um vídeo, mas ok. Seja bem-vindo a mais um vídeo, TJ na área com mais um vídeo, estamos aqui para iniciar com um vídeo, um vídeo de React, um inscrito do canal, acho que é uma inscrita, não esqueci qual é o nome dela ou o nome dele, mas eu me lembro que disse para reagir um canal do nome de Visão Liberária, que fez um vídeo acerca de Moçambique, falando da economia de Moçambique, e eu estou aqui no canal, tipo, Estou aqui no canal, e achei o vídeo, é esse daqui, economia de Moçambique, e mais aqui, na tambineio, tem a bandeira da Rename, a bandeira da Frelimo, e a bandeira de Moçambique, e vestido assim, o desastre do socialista, então, deu um certo medo de ler essa frase socialista e poder reagir a esse vídeo, então, vamos ver, vamos ver o vídeo, o vídeo conta com mais de 12 minutos e 10 segundos, então, vamos ver esse vídeo aqui, reagir a esse vídeo aqui, dá meu parecer, meu comentário, acerca do vídeo, eu sendo moçambicano, eu acho que o canal pode ser, pode não ser moçambicano, que fez o conteúdo, mas vamos ver, deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona aquele sino das notificações, para não perder vídeo aqui no canal, TJ na área com mais um vídeo para vocês, lembrando para vocês, tinha uma vaquinha também, essa daqui, aqui ó, essa daqui, aqui, 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 aqui no fundão, aqui, é essa mesmo, é a minha vaquinha, quem quiser dar uma fortalecida aí, tá aquela fortalecida aí, dá aquela moral, e deixa uma mensagem lá, você pode te ajudar com qualquer valor que dê, para ajudar, você vai te ajudar demais, para a compra, da minha passagem para o Brasil, já tenho tudo garantido, só falta o dinheiro da passagem, quer dizer, fortalecer, fortalece aí, ok? Então, vamos ver esse vídeo, como dá meu parecer, como eu disse, me inscreva no canal, e me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram e tudo mais, estará aí, bora ver esse vídeo aqui, em 3, 2, 1, begui. Apenas da República Democrática do Congo, mas, como esse país, que tinha tudo para dar certo, conseguiu chegar a uma situação tão precária, primeiro, temos que explicar como Moçambique se tornou o que é hoje, apesar de haver traços de civilizações, desde o século IV a.C., foi entre os séculos I e V, que tribos Bantu migraram para aquela área, dedicando-se à agricultura e ao pastoreio. Porém, tudo mudou com a colonização, diferente da maioria dos demais países africanos, a colonização de Moçambique não foi iniciada pelos europeus, a partir do século IX, povos árabes colonizaram a parte oriental da África para comercializar escravos, ouro e marfim, no século XV. Concordo, porque o nome Moçambique não vem do árabe, tipo, um cara que era árabe, que tinha o nome de uma parada de Moçambique, era um nome sinistro, logo, tiveram que, logo, deram o nome no total de Moçambique, porque ele veio do norte e tudo mais, é uma história que, se vocês quiserem, eu pesquiso mais a fundo e conto para vocês aqui. A portuguesa concedia a alguns de seus súditos terras não pertencentes a Portugal, chamadas de prazos. Os prazeiros se mudavam para Moçambique e defendiam suas novas terras com escravos comprados dos chefes tribais moçambicanos. Eles diziam que estavam a serviço do rei, enquanto focavam na produção agrícola, principalmente algodão, caju, arroz e chá. Porém, com a descoberta de ouro no Brasil no início do século XVIII, Portugal passou a negligenciar a colonização de Moçambique. Devido à enorme dívida que a coroa portuguesa tinha com os britânicos, foram realizadas diversas concessões para companhias britânicas, que passaram a atuar e, em certa medida, governar... Aquela frase que o Azagaya sempre diz, quando o europeu pegou o gosto pelo café, escravos no Brasil foram exportados. Tipo, quando o Brasil estava lá no auge do açúcar e tudo mais, produzindo na época da escravatura, Muitos escravos africanos foram lá, tais como moçambicanos e várias partes da África foram para lá, e que hoje deixaram descendentes no Brasil, tá ligado? Isso é top demais, incrível como a história é. ...moçambique. Graças a elas, a infraestrutura de Moçambique melhorou exponencialmente. Um exemplo foi a construção da primeira ferrovia, que ligava a Rodésia, atual Zimbágue, ao porto de Beira, em Moçambique. Feita inteiramente pela iniciativa privada. Não entendo errado, assim como aconteceu na China depois de sua abertura comercial, as empresas que se instalaram em Moçambique estavam em busca de mão de obra barata, ou até mesmo escrava. E do mesmo modo que na China, essas empresas melhoraram a qualidade de vida dos cidadãos locais. Tanto que muito da infraestrutura que Moçambique tem hoje se deve... É, é bem mesmo assim, tipo, a infraestrutura que Moçambique tem hoje em dia, foi feita pelos portugueses, tipo, depois dos portugueses serem expulsos de Moçambique, começou aquele processo de transferência de coisas para o Estado, tipo, coisas conjuntas pelos portugueses, passou a permanecer para o Estado moçambicano. Porque na época, quando os portugueses foram andando 24 horas para sair de Moçambique, é, segundo acho uma história que contam por cá, o português falaram 24 horas para você fazer Moçambique, nem todos tiveram tempo de levar essas coisas, deixaram caros, casas, outros incendiaram suas casas, porque o governo moçambicano já estava a cobrar um certo valor, uma dívida, então, para os caras tancar aquelas dívidas aí, o governo moçambicano teve que fazer o quê? Levou as coisas que deixaram aí, tipo, edifícios caros e acabou colocando em nome dos Estados, que hoje são patrimônio dos Estados, são coisas usadas pelo Estado, por exemplo, prédios e edifícios que eram pertencentes ao governo português na época de colonização caia em Moçambique, hoje é pertencente ao governo moçambicano. Entretanto, no século XX, durante a ditadura de Salazar, Portugal aumentou o seu domínio sobre as colônias africanas. Por causa disso, as empresas britânicas foram expulsas de Moçambique até 1951. Mas, como você já deve saber, depois de sentir o gosto da liberdade, é difícil voltar ao cabresto estatal. Então, nos anos 60, começaram a surgir grupos pró-independência de Moçambique. Dentre eles, vamos ressaltar a Frente de Libertação de Moçambique, ou Frelimo, grupo fundado em 1964, apoiado pela União Soviética e declaradamente marxista-leninista. Olha só que coincidência! E, como em toda guerra, quem mais sofre é a população. Os nativos deixaram de receber as migalhas oferecidas pelo governo português, pois, para Portugal, todos eram guerrilheiros em potencial. Assim, Portugal cortou o fornecimento dos serviços já pagos pelos moçambicanos através de impostos. Para piorar, muitos tiveram seus bens roubados pelos guerrilheiros em nome da revolução, sem contar as mortes de pessoas que se recusaram a participar da guerra. No vídeo A Economia de Angola, analisamos o aspecto econômico da independência dos países africanos. Mas vale ressaltar que a ditadura portuguesa caiu em 1974. Um ano mais tarde, tanto Angola como Moçambique e a Tegna Bissau tiveram sua liberdade proclamada. Que coincidência, hein? Apesar dos livros de história narrarem que os revolucionários venceram a guerra, a realidade mostra que foi a troca de poder em Portugal que levou o país a desistir de suas colônias. Infelizmente, para Moçambique, a Frelimo tomou o poder. O novo governo fundou um estado baseado nos princípios marxistas e governado por um único partido. E como todo partido comunista está sempre a favor da democracia... Aqui é bem desse jeito, tipo... Aqui a gente vota, tá ligado? A gente está há 40 anos, 46 anos. Agora, dia 25 de junho, o Moçambique completou 46 anos. A gente vota, tá ligado? A gente vota e vota. E vota. 5 em 5 anos a gente escolhe o novo presidente, O presidente é diferente, mas o partido é o mesmo, tá ligado? Seja bem-vindo de Moçambique, pessoal. Foi ordenado que todos os brancos saíssem do país em até 24 horas, com limite máximo de 20 quilos de bagagem por pessoa. Que exemplo de democracia, hein? A partir daí, o governo instituiu as políticas de estatização que você já conhece, garantindo a pobreza da população. Mas um fator que vale a pena ressaltar foi o apoio da Frelimo a revolucionários comunistas da Rodésia e África do Sul. Ao invés de usar o dinheiro de impostos no combate à pobreza, o governo financiou grupos revolucionários comunistas nos países vizinhos. Enfim, zero novidades. Em resposta, os governos da Rodésia e da África do Sul passaram a apoiar um grupo chamado Resistência Nacional Moçambicana, ou Renamo, que era composto de... Porque uma das coisas que aconteceu foi, depois do término da guerra contra os portugueses e tudo mais, rolou uma parada aqui no território nacional, que foi uma guerra civil que rolou durante 16 anos, que foi depois entre a Renamo e a Frelimo. Porque depois de ter terminado, o Moçambique não gozou de tanto tempo de liberdade assim, de paz da população em si, porque a Renamo estava irritada com o que estava a acontecer e tudo mais. Aqui é Moçambique, daí rolou uma guerra enorme. Minha mãe conta histórias sobre isso, porque minha mãe na época ainda era menor, minha avó, minha avó também já tinha minha mãe, minha mãe é a última sorte, tipo, é a última criança que a minha avó teve. Então, minha mãe conta histórias de como foi esse tempo de crise e tudo mais, aqui em Moçambique, porque ela já tinha nascido e tudo mais, ela que vivenciou bem esse tempo de crise aqui. Então, ela conta que foi uma época muito, muito conturbada. Que era composto de todos aqueles descontentes com a Frelimo. E diferente do que o seu professor de história gostaria que você acreditasse, os apoiadores da Renamo eram desde defensores do livre mercado até comunistas que desejavam o poder da Frelimo. Vale mencionar que o apoio da Rodésia à Renamo era justificado, porque Moçambique era a melhor rota de exportação de sua produção. E ficar dependendo de um governo comunista, nesse caso, não é uma situação ideal. Com isso, a partir de 1977, iniciou-se uma guerra civil em Moçambique. A Renamo chegou a dominar 50% da região e ofereceu um tratado de paz, no qual o país seria dividido e o norte se tornaria a República da Rombésia. Mas, como comunistas não aceitam deixar de controlar a vida das pessoas, a Frelimo nunca aceitou a divisão. Bem, como já falamos, quem mais sofre é a população. Ambos os lados cometeram atrocidades. A Frelimo impedia que a assistência médica chegasse às populações no território controlado pela Renamo. Tá aí um fato para jogar na cara de comunistas que dizem defender saúde para todos. Isso sem mencionar as dezenas de milhares de mortos nos campos de concentração. Ah, não, é... Gulags. Ups, ah, desculpa, é reeducação. Campos de reeducação. É, é isso mesmo. Não sei por que me confundi. Infelizmente, a guerra durou até 1992. Coincidentemente, um ano após o fim da União Soviética. É como se a queda do maior país comunista tivesse acabado com grande parte dos conflitos do século XX. Mas é claro que isso deve ser apenas coincidência. Ao final da guerra, foram contabilizados... Caralho! Olha, 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 o Giacama, mano. O Giacama é super jovem. Esse cara aí que era o Lirde da Renamo. Infelizmente, ele morreu no ano passado. O Afonso Giacama. Uma seta Giacama. O cara era bravo, mano. Rapaz, tipo, se esse cara não morresse, tipo... Falando sério, se esse cara não morresse, as eleições que vinham... Era para o cara ganhar, tá ligado? Porque o Geraldo estava como? Querendo votar nele, querendo votar nele. Tipo, todo mundo estava, tipo, foda-se, mano. Vamos, todo mundo votar nele e ver no que vai dar. Tipo, pelo menos trocar de poder, tá ligado? Do jeito que a coisa está indo. O Moçambique está indo de mal a pior, tá ligado? Porque aqui tem um ditado que diz o seguinte. Cabrito comendo amarrado. E tem muitos cabrito que estão amarrados. Estão comendo pra caralho, tá ligado? Então, fica sabendo que a corrupção e tudo mais aqui não vai acabar e o Moçambique nunca vai ir a frente. Porque são os mesmos caras no governo. E quando saem, metem um filho, o filho, mete o filho, o filho, mete o filho. A parada vai continuando assim. Parece que a gente está numa ditadura e anda, tá ligado? É basicamente isso. A Constituição da República de Moçambique é uma copia barata de Portugal, foda-se. 0-0 libertários. Nas eleições de 94, a Frelimo se sagrou vitoriosa. Bem, e o que aconteceu nas eleições seguintes? Sim, a Frelimo ganhou todas. Ganhou, 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 ganhou e ganhou. A última eleição foi contra esse cara aqui. Depois da morte de Jacaba, esse cara que está aqui nos panfletos aqui. E que assumiu a responsabilidade. A sociedade das eleições e ingressou com uma ação na Suprema Corte Moçambicana, exigindo que as províncias em que o grupo obteve a maioria dos votos formassem uma nova nação. Adivinha o resultado do julgamento da Suprema Corte? Que era composta inteiramente de indicados da Frelimo. A Renamo, é claro, teve seu pedido negado. Além de todos esses problemas, no ano 2000, houve um ciclone devastador em Moçambique. E grande parte da ajuda humanitária enviada ao país foi desviada pelos políticos comunistas da Frelimo. Por pura coincidência, o jornalista Carlos Cardoso, que havia exposto os escândalos de corrupção do governo, foi assassinado. Mas sempre que lá vem mais desgraça. Caralho. Em 2019, houve uma surpresa nas eleições. A Frelimo ganhou com mais de dois terços dos votos. E com isso, tem o poder de mudar a Constituição como quiser. Mas é claro que os comunistas nunca iriam utilizar isso para o mal. É só olhar o histórico. Não, opa, pera lá. Não é de se admirar que as tensões aumentaram e que pequenos conflitos armados ressurgiram. Infelizmente, para a economia de Moçambique, essa instabilidade afasta investimentos estrangeiros no país. Piorou muito, mano. Isso piorou muito. Piorou, tipo, muito. O dólar subiu. Eu me lembro que em 2010, antes de 2003, 2010, o dólar estava a 35. Hoje está o dobro disso. Está custando 63. Já chegou a 76. O pico máximo. O euro já chegou a 70. Desde que começaram esses conflitos e tudo mais. As coisas, tipo, extrapolaram os preços. Os preços foram como. Explodiram demais. O custo de vida subiu. E o salário não subiu, tá ligado? O mais foda é isso. O custo de vida sobe. O salário sobe. É pouco. Emprego não há. E um monte de coisa. É tipo, mano. Moçambique vai de mal a pior. Isso que eu digo. Moçambique é muito legal. É rico em várias formas. Mas, tipo, se o pessoal continuar a tratar Moçambique do jeito que está. Eu acredito que tipo, o barco vai afundar. E, mano. Cedo ou tarde vai ter uma guerra civil de novo. Já está rolando uma guerra no norte. Com certeza, vai abranger todo o Moçambique se continuar desse jeito assim. Por isso, a maior parte dos moçambicanos trabalha na lavoura de subsistência. Com acesso restrito a ferramentas tecnológicas inventadas há mais de um século. Tamanha é a falta de insumos que 88% das áreas agrícolas... Não seria, tipo, acesso restrito. Seria condições para comprar o quê? Se for o próprio maquinário para ter, tá ligado? Tipo, as famílias. A maioria das famílias moçambicanas tem seu sustento a partir do quê? Da agricultura. Então, tem certas coisas que eles não podem, tipo, ter. Porque eles usam mais aquela agricultura... Agricultura meio... Não é modelo... É uma cultura... Estou ensinando o tipo de agricultura, mas eles usam mais... Tipo, a mão humana... Tipo, a força humana do que a agricultura mais mecanizada. Então, acaba por chegar o tempo da colheita e tudo demais. Depois de ter revendido seus produtos, ter tirado a pequena parte para o consumo próprio e tudo mais. E não ter grana suficiente para comprar um trator. Por exemplo, um trator aqui em Moçambique pode estar a custar mais de um milhão de metade. Um milhão de metade não é pouca grana não. É muita grana. É grana suficiente para você ter uma casa. Para ter um carro e tudo demais. Então, tendo em conta que, tipo, mano... O custo de vida aqui em Moçambique é muito alto. Então, acaba por ser muito complicado em ter esse tipo de equipamento. Tendo em conta que todo equipamento que a gente tem aqui em Moçambique, a maioria deles é exportado. Então, tendo em conta que as coisas exportadas que vêm de fora são muito caras. Muito, muito, muito caras mesmo. O custo do país não são utilizadas. E não é por falta de mão de obra. O problema é que, sem um livre mercado, os pobres camponeses moçambicanos não podem sequer obter sementes para o plantio. Exceto as fornecidas pelo Partido Comunista aos seus aliados. Além, é claro, de setores como telecomunicações, energia, portos e ferrovias ainda estarem nas mãos do Estado. Com aquela eficiência que você já conhece. Até uma coisa que eu concordo. A maioria das coisas, tipo empresas que distribuem água em Moçambique, por exemplo, a FIPAG. É uma empresa, parece que é governamental, se não é governamental e privada. Mas é a única responsável por distribuição de água aqui em Moçambique. A EDM é a única empresa, e também é do governo, é a única empresa responsável por distribuição de corrente elétrica em Moçambique. Então, o que acontece? As duas podem fazer e desfazer, porque não existe concorrência, não existe quem vai dar de frente com eles. Então, acaba sendo ruim para nós próprios mesmo. Por exemplo, os correntes de Moçambique fazem, desfazem, encomendam, somem, sem nenhum aviso, sem nada, tá ligado? Então, é muita coisa. Aqui, Moçambique precisa de muita atenção, tá ligado? Tipo, acaba sendo ruim para nós, para a nossa população mesmo. Eu gosto muito da visão dos caras dos sul-africanos. Sul-africano, que aconteceu, foram organizados pela Inglaterra, pelos ingleses. Os caras, depois de lá, alcançando a sua liberdade e tudo mais, eles não expulsaram os ingleses. Tipo, falaram, nossa, querem ficar aqui, tá joia, mas a liberdade, todo mundo vai ser livre, estará no poliguar e tudo mais. Embora que exista aquela merda de apartheid e tudo mais, tá ok. Mas, os caras não expulsaram ninguém, não teve nenhuma guerra e viveram lá para sempre, os juntos em harmonia. E aí, tiveram umas ideias mais, mais, que, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, por isso, a África do Sul, hoje, é um país, se não é o país mais desenvolvido da África, é o segundo maior, se não tão em euro, porque os caras, mesmo, estão muito, muito evoluídos. E a África do Sul não é longe, a África do Sul é aqui, bem pertinho do, de Moçambique, de Moçambique, tá vendo, né? Como você já deve saber, não existe situação ruim que o Estado não consiga piorar. Em 1999, foi instituído o Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA, o que seria o equivalente ao ICMS e ISS daqui do Brasil. Felizmente, nem tudo são más notícias. Ufa! Em consequência da queda da União Soviética e por causa da pressão do FMI, que perdoou uma dívida imensa do país, houve pequenas reformas, como a privatização de 1.200 pequenas empresas estatais. Além disso, surgiram políticas de liberalização do mercado, como a remoção de medidas protecionistas para a produção de castanhas de caju, o que ajudou a combater a pobreza mais do que qualquer medida socialista adotada pelo governo. A indústria do turismo de luxo tem crescido. Alguns hotéis chegam a cobrar mil dólares a diária para você desfrutar das praias paradisíacas na costa de Moçambique. Vale acrescentar que, graças à diminuição do gasto militar estatal e ao perdão de dívidas do governo pelo FMI, a inflação do país diminuiu vertiginosamente. O Metical, a moeda moçambicana criada em 1980, já teve de ser substituída pelo novo Metical em 2006. Cortando três zeros. Onde foi que eu já ouvi isso? A inflação, que era de 70% em 1994, atualmente varia entre 5% e 12%. A mesma continua alta para os padrões dos países desenvolvidos, mas já é um grande avanço para Moçambique. E é claro que parte dessa melhora ocorreu porque o governo retirou mais riqueza de sua população já miserável para pagar suas contas. Mas a melhora na estabilidade do país já auxilia muito no desenvolvimento econômico. Está rolando isso, não está pagando uma dívida que aconteceu há pouco tempo atrás. Hoje é o Manuel Scheng, se eu não conheço qual é o cargo que ele tinha, ele fez uma dívida fora. Que a dívida era para compra de embarcações para pesca, se não tem dinheiro. E não comprou as embarcações, está ligado? Levou o taco, pôs no bolso. E teve que ser julgado fora. E eu não sei se agora ainda está preso. E até hoje, a população moçambicana paga o preço dessa dívida. Fizeram aquelas coisinhas, o que é aquilo aí? Eu me esqueço o nome. Aquela parada que fica na estrada, que te cobram dinheiro em vão só para você passar. Aquela pena de pedágio aí, que fica muita gente, tem em cada lugar. Fizeram aqui, reabilitaram a estrada. Mano, o pedágio que custa naquela parada aí, tem em torno de R$ 140 a R$ 300. R$ 140 são basicamente uns R$ 20 só de pedágio. Mano, é caro, muito caro. R$ 140 são basicamente uns 3 litros de combustível, mano. É muito, muito caro. Infelizmente, os moçambicanos ainda são reféns de um governo comunista, que está no poder desde a fundação do país. Depois de toda essa informação, você ainda se surpreende por Moçambique ser o segundo país mais pobre do mundo? Sétimo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberoad e revisado e narrado por Baby Oda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade... Vamos, é isso aí mesmo. Deixa só o parecer, deixa o seu comentário aí, ver o que você achou. Moçambique é isso, basicamente. É um país governado por um partido que diz ser capitalista, que tem comportamento socialista. Resumo de tudo. A gente, quando pergunta, jura-se do país, é o que? É capitalista ou socialista? Eu falo, é capitalista porque a história e tudo mais não dizem que é capitalista. Se bem que, tipo, a história de Moçambique, que está nos livros, é uma história, tipo, refinada. A história de Moçambique, de verdade, está com os velhos. Minha avó é que vivenciou, de verdade, o que é a história de Moçambique, que vivenciou o tempo de guerra até hoje. Minha avó hoje está com 80 anos, tá ligado? Ela, quando conta, que como foi difícil passar a época de 6 anos até hoje e tudo mais, é uma parada, é outra. Aquela história que está lá nos livros, nos cadernos, lá, é outra coisa. A pessoa pensou, tipo, escreve lá isso aqui, escreve lá isso, escreve lá aquilo, tudo mais, tá ligado, né? Mas é basicamente isso, eu acredito que Moçambique tem um potencial muito grande para alavancar o seu, para alavancar, sair dos países mais pobres e tudo mais. Só baixar, tipo, o pessoal, ao invés de pensar só no seu bolso, pensar no seu, no que querem, tem que pensar, tipo, no seu todo, pensar só no país inteiro, né? Então, isso acaba sendo mais cool, mais fine, mais o que, eu não acredito, é difícil, o que, você estar no poder sem tirar nem um centavo. Eu sei que é difícil, tá ligado? Mas, tenta ser mais discreto no que faz, né? Não dar bandeira, tipo, não, tá dando bandeira, tá dando bandeira que tá roubado demais, ok? Mas, ok, deixa o like aí, subscreva, se não assina, comenta aí o que você achou do vídeo. Tamo junto, é nóis, até a próxima, espero seu comentário aqui embaixo.